Tá na sequência, enquanto a gente curte aí, ó, 31 de janeiro, Cruzeiro RT, Caldense Boa Esporte, Tricordeiro Guarani, Vila Nova e Tombense, 19 e 30, América e Tupi, Uberlândia e Atlético. Pode tirar, quero saber do Mancini. Pode tirar. Tá estreando esse jogo? Nós esperamos, né? O Givanido renovou o contrato, né? Foi passado pra nós que a diretoria agora vai começar a fazer a montagem do elenco pra 2016. Esperamos pra presente. Aí eu acredito que o Mancini vai renovar tranquilamente, entendeu? E é um jogador experiente, nós precisamos dele na Série A. Eu tenho certeza que isso vai acontecer.